Como escolher a melhor corrente para sua moto? Fala galera, hoje eu vou trazer algumas características de correntes que você tem que observar na hora de escolher para colocar na sua moto. A corrente pessoal é um item muito importante que compõe a relação e na minha opinião deve ser muito bem vestida para garantir segurança, conforto e evitar que você tenha problemas inesperáveis futuramente. Galera, se vocês foram comprar uma corrente em vez do kit, porque hoje existem os kits completos que compõem coroa, pinhão e corrente. E aí a corrente já vem no tamanho certo. Então o primeiro detalhe que você tem que observar é o tamanho da corrente para você não comprar o tamanho errado. Então hoje temos os tamanhos 106, 108, 128 e depois temos as medidas de largura que seria 428, 520, 525, 530. Então se atente ao tamanho correto na sua moto porque senão você não vai encaixar na coroa ou então vai ficar muito longo. E aí você não vai conseguir esticar por muito tempo a corrente. Outro detalhe que você tem que estar observando galera é a cilindrada da moto e se é necessário você colocar uma corrente com retentor. Normalmente motos até 250 cilindradas não tem necessidade de utilizar corrente com retentor. Porém a corrente com retentor se você utilizar em uma moto dessas de até 200 cilindrados, 150 vai durar muito mais. Muita gente fala que corrente com retentor para motos de baixa cilindrada não compensa muito. Galera, quem fala isso é porque não cuida da relação, sinceramente. Porque a gente coloca aqui nos nossos clientes, os clientes lubrificam, esticam certinho e rodam pra caramba. Vou dar um exemplo pra vocês. Uma motinha de 150 cilindradas a galera que põe com retentor e cuida chega a rodar de 30, 35 mil quilômetros tranquilo mas sempre mantendo ajustada e lubrificada. Além do mais a corrente com retentor, também pras motos de baixa cilindradas a vantagem é que você não precisa ficar esticando toda hora mas sempre manter lubrificada como eu falei pra vocês. Então até 250 cilindradas aí você não tem necessidade. É legal mas não tem necessidade. Se você tem dinheiro pra investir, invista que vale a pena. Agora de 250 cilindradas pra cima que no caso já vem original de fábrica com retentor pra mim é obrigatório você usar. Primeiro porque a corrente não vai ficar fazendo barulho. Se você colocar uma corrente sem retentor numa moto dessas não vai durar nada. Não vai durar nada, vai fazer barulho você vai ficar soltando toda hora e como a moto já tem uma afinidade um pouco maior a força dela é maior a corrente numa moto dessa vai ser dinheiro jogado fora. Porque vai correr risco de estourar não vai durar nada é ruim galera, é ruim, não use. Na minha opinião galera, se você tem uma moto de 250 cilindradas pra cima tem que ser com retentor. Agora se você tem uma moto de mais alta cilindrada ainda que eu digo de 500 até 1000 pra cima tem que ser com retentor porém tem um outro modelo de retentor que você tem que utilizar. Por exemplo a da Didi a gente normalmente usa aquele modelo VX3 porque aí o encaixe do retentor é diferente a emenda é diferente e tudo mais. Então pesquise, busque e procure sempre utilizar uma corrente de alta qualidade se você tem uma moto de mais alta cilindrada. Outro detalhe galera que eu digo pra vocês se vocês vão comprar uma corrente de 520 com retentor compre sem emenda porque existem as correntes com trava que são aquelas presilinhas que vão na trava da corrente e tem as que são sem emenda que é com rebite que é rebitada a corrente e aí ela não corre o risco de soltar de quebrar a emenda e a durabilidade dela também é muito maior. Então se você vai comprar uma corrente de 520 pra cima 520, 525, 530 compre sem emenda remanchada. Agora se você vai usar a 428 com retentor pode estar utilizando com trava que vai muito bem. E último detalhe galera busque sempre marcas de qualidade tanto se for sem retentor com retentor porque corrente galera é um investimento que vale a pena. A coroa e peão hoje os aços estão bem resistíveis então existem muitas marcas que tem coroa e peão de qualidade agora corrente galera são poucas que fazem com uma qualidade boa mas invista na corrente que vai valer muito a pena. Então galera se vocês tem alguma dúvida deixe aqui nos comentários se você curtiu esse vídeo já deixe aquele like e não se esqueça de inscrever no nosso canal. Tamo junto! Tchau! 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 Tchau!